Música Na última quarta-feira, a Comissão Especial de Estudos da Câmara sobre a Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural se reuniu para discutir a situação do Cemitério da Saudade. A primeira convidada foi a especialista em genealogia e imigração italiana. O vereador Campos Filho, que é o presidente da comissão, falou sobre o primeiro encontro. Com esse início de trabalhos, nós vamos ter, dizia o vereador Ailton da farmácia, o vereador Carlão, que é o nosso relator, temos muito trabalho para tentar, pelo menos se não resolver ao todo, minimizar esse problema que nós estamos enfrentando. É um verdadeiro museu a céu aberto, como disse a historiadora, e que tem que ser preservado. O vereador citou os problemas do cemitério. A proposta da comissão é parar, estagnar, por exemplo, essa situação que está hoje, de abandono em alguns setores, em alguns túmulos a gente vê completamente abandonados, para também fazer um trabalho junto ao Poder Executivo, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e restaurar isso aí. A especialista em genealogia e imigração italiana, Romilda Baldin, comentou a importância do cemitério para a cidade. Ali dentro daquele cemitério está a história de Campinas. Todas as pessoas que ajudaram a construir Campinas, a nata da sociedade campineira da época, das fazendas de café, da escravatura, estão todos enterrados nesse cemitério. Campos Filho adiantou os próximos trabalhos da comissão. O próximo passo da comissão seria, então, agora vamos convidar o presidente da CETEC, o Arnaldo Salvetti, para que venha a debater aqui, que é um assunto um pouco mais, digamos assim, espinhoso. Mas com relação à manutenção, depende do quê? Depende de se cobrar uma taxa ou coisa parecida? Vai ser uma reunião também, eu entendo, muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.